Música Olá Bombardeiros, como podem perceber pelo vídeo, é pelo título que está no vídeo, estou mostrando para vocês o meu início de temporada no Bomber Freeze. Mas, alguns de vocês podem estar perguntando-se, o porquê eu demorei para fazer esse vídeo e depois compartilhar o ó para vocês. É simples, entrei no Bomber por volta das 3 horas da tarde, pois não tive tempo para jogar mais cedo. Irei jogar algumas partidas no Bomber para ter um bom começo de temporada, enquanto isso, aguardem, pois estou reivindicando meu baú abundante, é também vou abrir os outros baús que ficaram de sobra. Opa, falei errado, é baú extravagante e é não abundante. Bom, já vou logo informar, que não irei jogar até subir de liga, pois essa ação levaria o vídeo a ser mais longo, é o resultado, seria muitos travamentos durante as partidas. Sim, mano, me rouba logo. Bom, quer saber, já cansei de falar, agora vou seguir esse ditado, fale menos é jogue mais, pois já enrolei demais com esse papo com vocês, só irei abrir esses baús e iremos começar. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.